Eles nunca comeram arroz, feijão, batata, comida cozida e levantam 5 vezes mais peso quilo por quilo do que um ser humano. Como eu estava falando, um carro, um chimpanzé macho, num dinamômetro, numa pesquisa em 1920, mostrou eu conseguir levantar em torno de 600 quilos com um braço. Enquanto um jogador de futebol americano, acho que não passava de 200 quilos, ou não, acho que com um braço ele só conseguia 120 por aí. Então, peso quilo por quilo, eles são 5 vezes mais fortes que um ser humano, viveram de fruta, vegetal, castanha. Então, o Jenkins, nessa pesquisa, ele botou pessoas de uma dieta frugívora, pessoas de uma dieta neolítica, ou seja, uma dieta vegana rica em amido, e pessoas da dieta da Associação Americana com Colesterol. E, no final das contas, ele mostrou o quê? A melhor dieta, todas as dietas tiveram melhoria. Quando você tira pessoas de bacon, ovos, cigarro, cerveja e um monte de outras coisas, e coloca elas numa dieta melhor, óbvio que você vai ter melhoria. Mas, a melhor melhoria, ou seja, o funcionamento mais otimizado, e a maior propensão de reversão de doenças crônicas, em relação a biomarcadores de doenças cardiovasculares, foi com uma dieta frugida. E, por incrível que pareça, os maiores movimentos gastrointestinais da história da literatura médica científica, ou seja, o tamanho das fezes era como se fosse um cavalo. A conclusão do estudo sugere que o colesterol sério foi, provavelmente, ao longo da evolução humana, muito baixo que a introdução dos alimentos na dieta dos nossos antepassados, frutos, vegetais e nozes, pode reduzir a dependência em drogas de controle colesterol lêmico do século XXI. Posso te pedir para sentar aqui? Posso te explorar? Embora o comportamento onívio do chimpanzé, que mais se assemelhe a homo sapiens do que os outros primatas, a ingestão de alimentos de origem animal ainda é muito baixa, com apenas 1,7 vírgula das fezes, fornecendo evidência do consumo de produtos de origem animal. Ou seja, os chimpanzés podem sim consumir o primato de vez em quando, mas a média é uma vez ao mês, só machos consomem, fêmeas raramente têm acesso à fonte, e jovens nunca têm acesso à fonte, de acordo com a literatura. Então, e se uma vez ao mês e podem chegar a pesquisar até 3 meses sem consumo de proteína animal, ou um outro macaco, será que mesmo eles precisam dar? Será que isso é uma questão nutricional ou será que é uma questão territorial, uma questão de proteção de alimentos? Uma outra tribo perto de você, o que você faz? Só tem 10 quilos de fruto. Você tem que dividir, você tem que se proteger. Então você mata como uma forma de, olha, não entra no meu território, simples. Ou você mata por causa de fome. E não por uma questão nutricional, acreditamos nós. Em termos do consumo de alimentos vegetais, os primatos diferem de seres humanos, principalmente do mundo ocidental, ironicamente, em uma época que todas as recomendações da área de saúde apontam para o aumento do consumo de frutos vegetais. E, reiterando, o Bonovo, ou seja, o nosso último ancestral, foi, eu acho que uma vez só na literatura, visto consumindo alguma proteína, um outro macaco, digamos assim. Então eles são literalmente pegando. Eles, os chimpanzés, eles, os burilos. Ambos chimpanzés e os burilos obtinham sua comida arbóreamente, ou seja, frutos vegetais. Quando o fruto se torna escasso, a dieta dessa espécie mostra uma grande divergência. Essa pesquisa é muito interessante, mundo dentro de mundo, evolução da microbiota dos vertebrados. De todos os hominóides analisados, a dieta dos Bonobos é a que inclui mais fruta e se uma microbiota se agrupa mais aproximadamente de seres humanos. Portanto, baseada nas medidas comparativas da microbiota de seres humanos e primatos, a espécie humana é uma raça frugívora não especializada. Entretanto, nossos parentes mais próximos são melhores descritos como crudívoros, já que nosso estilo de vida moderno aplica tecnologia para transformar nossos alimentos prediletos mais disponíveis com agricultura e sistema de transportes elaborados, assim como mais digeríveis por refinação, fermentação e cozimento. É estimado que 80% dos mamíferos sejam herbívoros, em outras palavras, crudívoros veganos. Isso é nas palavras de dois próprios prodívoros. Então, ou seja, a nossa microbiota, não só a genética mostra que nós adivinhamos do Bonobo, como a nossa microbiota é praticamente idêntica a deles. Mediante do intestino de espécies primárias não suporta a alegação que o trato gestivo humano é especializado para o consumo de carne, especialmente quando levamos em conta fatores alométricos e suas variações entre folívoros, frugívoros e carnívoros. O estado dietético da espécie humana é de um frugívoro não especializado, tendo uma dieta flexível que pode incluir sementes e carne. E são publicações de diferentes cientistas em diferentes jornais médicos científicos. Ou seja, não é a visão de um profissional. O termo ambíguo olíguro é usado para descrever a flexibilidade ou enfatizar que a carne é suplementada eventualmente em uma dieta frugívoro. Entretanto, as espécies grandes primárias, especialmente os antropólogos, usam primariamente matéria vegetal para alcançar suas necessidades proteicas. Chimpanzés podem ou causar a mente consumir pequenos mamíferos, mas eles não cobrem sua necessidade proteica desta fonte. E ainda mulheres, os mais jovens, raramente são fornecidos da mesma. A gente começa a questionar toda a recomendação usual, porque no final das contas é, por mais que a gente consiga sobreviver, é muito diferente de prosperar. Se, não sei se existem vegetarianos aqui ou veganos aqui, mas o que há de mais recente na literatura, o que há de mais consistente em relação à recomendação dietética são, provavelmente, as Blue Zones e as pesquisas do Dr. Kado Essos e Dean Orn, Steve Collin Campbell, mostrando que uma dieta vegana é a forma mais cientificamente comprovada de proteção e reversão de doenças crônicas degenerativas. Nenhuma dieta ou tratamento medicamentoso ou cirúrgico mostra literalmente os benefícios que uma dieta baseada em plantas, como o Lifestyle Heart Trial publicado pelo Ornish em 1990, ou seja, há quase 30 anos atrás ele mostrou lá o ser capaz de reverter a doença cardiovascular melhor com uma dieta vegana, melhor do que a dieta da Associação Americano do Coração e sem tratamento medicamentoso e cirúrgico, sendo que o grupo controle com a dieta da Associação Americano do Coração só evoluía a sua doença e às vezes até precisava de intervenções cirúrgicas durante o follow-up da pesquisa, enquanto o grupo intervenção numa dieta vegana hipolipídica integral, sem ser crua, cozida, literalmente só mostrava a reversão da doença, até mesmo ao longo de 5 anos ainda tinha melhorias nos biomarcadores. Na esterose coronária, no diâmetro da artéria. A mudança dos alimentos e seu processamento introduzido no período neolítico e na Revolução Industrial fundamentalmente alterou sete cruciais características nutricionais na dieta dos hominídeos. Carga glicêmica, composição de ácidos gráticos, composição de macronutrientes, densidade de micronutrientes, equilíbrio ácido alcalino, proporção só de potássio, conteúdo de fibras, durante milhões de anos o meio ambiente onde vivemos moldou nossa evolução em biologia. em prol de necessidades específicas que não estão sendo fornecidas. E o tempo de 10 mil anos para cá, que tivemos a mudança, não foi o suficiente para alterar nossa fisiologia e necessidades nutricionais. Aqui uma média da dieta usual, ou seja, 72% das calorias vindo de óleos refinados, açúcares refinados, grãos, uma boa parte refinados, e produtos lácteos. Mesmo alimentos como leite, eugurte e sorvete, que possuem baixo índice glicêmico, são insulino-neutrópicos. Ou seja, liberam muita insulina, não sei em que período vocês estão. Mas carboidratos refinados e alta quantidade de gordura resultam em viciosos de insulinemia e pernicemia. Eu vou tentar pular, porque vai ser muita coisa para a gente passar em uma hora e dez. Essas duas pesquisas, por exemplo, publicaram em 1970, mostrando os efeitos fisiológicos de uma dieta baseada em frutos do homem. Eles, médicos na África, uma mulher foi num hospital falando que já vivia de frutas há quase 12 anos, e eles acabaram se incentivando a fazer uma pesquisa, não só com ela, mas colocando pessoas de uma tribo africana em uma dieta baseada em frutos e vegetais. Eles mostraram melhoria nos imperfícios, disposição, resistência, podendo praticar esportes intensos, ou seja, só vivendo fruta e vegetal. Eles conseguiram bater as DRIs, maior quantidade de defecação e urinação, PH da urina de todos mudou de ácido para alcalino, pressão sanguínea em níveis saudáveis, com os pacientes hipertensos voltando à norma tensão, perda de peso maior em pessoas acima do peso, menor nas pessoas perto ideal, o peso sempre estabilizado no teoricamente ideal peso daquela pessoa, queda da pressão arterial, provavelmente devido à diminuição do sódio, peso corporal e aumento de potássio, maior diurese, Outra pesquisa que eles fizeram, mesmo com dietas hipoproteicas, 7,5 das calorias vindo de proteína, não desenvolveram hipoproteinemia. Apesar de consumirem apenas proteína vegetal, os níveis 7 de alumina, até mesmo aumentaram, ou seja, o fornecimento de aminoácidos essenciais estava adequado, mesmo na frugível de 10 anos. Ou seja, a gente mantém as pessoas numa dieta de frutos por 24 semanas. São uns bons meses aí. Redução significante de lipídios sérios, exames de insulina e glicemia melhoraram, e a frugível por uma técnica que tinha parâmetros ideais também, os indivíduos ficaram perfeitamente bem na dieta e com a dieta. Ou seja, mesmo consumindo quilos de fruta ao dia, os parâmetros glicêmicos deles só melhoraram, e não entraram com diabetes. De acordo com o screenshot, o homem mediano levando uma vida muito ativa fisicamente, requer uma ingestão proteica menor que 30 gramas. Mesmo jovem com muita atividade física, tendo em vista que a ingestão calórica total seja adequada, para que a proteína não seja necessária para propósitos calorigênicos, e que a proteína seja de boa qualidade. Eu, particularmente, posso falar, eu já cheguei a ser obeso e sedentário, eu faço o pino com 60 quilômetros mesmo, pesando 69, sabe? Três séries, oito repetições, faço 20 barras, sem problema nenhum mesmo há quase 13 anos vivendo de frutos. E leva a gente a começar a questionar um pouco a questão de proteína de alto valor biológico, a própria quantidade que a OMS recomenda, a Organização Mundial de Saúde recomenda, 56 gramas de proteína para um homem, né? Bom, a gente... A proteína entraria em outro ano de palestra, mas... De acordo com a maior pesquisa epidemiológica já conduzida sobre fatores de risco de mortalidade, o Global Burden of Disease, pesquisa enorme, durante mais de 20 anos, 67 fatores de risco analisados em 21 regiões, de 1990 para 2010, alegou que os fatores dietéticos mais perigosos, ou seja, a principal causa de morte no mundo é um consumo insuficiente de frutas e um consumo rico de sódio. Dietas veganas fornecem proteção contra diversas doenças crônicas, incluindo alguns tipos de câncer, um possível mecanismo é o efeito das dietas nas bactérias intestinais e seus metabólicos. Ou seja, uma dieta crua, vegana, muda muito a microbiota de uma forma benéfica. A alta ingestão de frutos e vegetais podem reduzir o risco de diversos tipos de câncer e doenças cardiovasculares. A alta ingestão de fibras, pavonóides, crônotos, cianidinas. Dados epidemiológicos indicam a associação de um alto consumo de frutos e vegetais a um baixo risco de doenças crônicas. Esses efeitos são associados às vitaminas, minerais, fibras, outras classes compostas de biotias. Os fitoquímicos têm mecanismos complementares de ação, incluindo modulação de enzimas de desintoxicação, estimulação do sistema imune, redução da agregação plaguetária, modulação da biossíntese de colesterol e hormônios metabólicos, redução da pressão sanguínea e ainda efeitos antioxidantes, antibacterianos e antivirais. Não sei se vocês sabem, mas o próprio cozimento produz o que nós chamamos de os subprodutos da reação de malarque. Vocês já devem, não sei se já ouviram sobre os PRNs, mais os PRNs. Quando o malarque descobriu, ele percebeu que eram 420 substâncias tóxicas sendo formadas durante o processo de cozimento. Hoje em dia, nós já sabemos que elas são cancerígenas, mutagênicas, genotóxicas, citotóxicas, teratogênicas, plastogênicas, pró-inflamatórias. E o próprio gás que você libera ao cozinhar em uma cozinha fechada é pró-inflamatório às células bronquiais. Ou seja, você já está causando inflamação só por estar em uma cozinha com uma pessoa cozinhando. Tirando o que a gente acabou vendo na literatura há 10, 20 anos atrás, que mulheres chinesas tinham alta incidência de câncer pulmonar, entretanto, não fumavam. Os cientistas falaram como que elas têm alta incidência de câncer pulmonar. Elas passam o dia inteiro em locais fechados, cozinhando com aquelas panelas WUQ, fritando óleos. O gás liberado pela fritura do óleo é cancerígeno. Elas sofrem de câncer pulmonar mesmo sem fumar. Então, o gás não é só pró-inflamatório, mas carcinogênico também, no caso de frituras. Aí, o cientista da pesquisa, obviamente, cientistas, às vezes, com mestrado, doutorado, PHD, a única coisa que eles conseguem falar, precisamos achar leitos de reduzir a quantidade de gases liberados ou tentar escoar eles para outro lugar, para fora da casa. Ao invés de simplesmente pensar, bom, se 700 mil espécies no planeta não cozinham, e durante 8 milhões de anos, de acordo com a antropologia, a paleantropologia, entre outras ciências, genética, seres humanos não cozinharam. Talvez, se a gente não cozinhasse, talvez não seria uma forma mais eficaz. 9 dos 11 estudos de vegetais cruzes ou cozidos mostraram estatísticas significantes da relação inversa do câncer e de vegetais cruzes, enquanto apenas 4 mostraram com vegetais cruzes. Ou seja, vegetais cruzes são mais consistentes a nível epidemiológico de proteção contra câncer. alteração na bio possíveis mecanismos que fazem a diferença. Alteração na disponibilidade de certos nutrientes, destruição de enzimas digestíveis, alteração da estrutura e digestibilidade do alimento, vegetais cruzes ou cozidos são inversamente relacionados a cânceres epiteliais, gastos intestinais impossível com câncer de mama. Exposição excessiva a mentais pesados ou pobres, advindos da dieta ou meio ambiente são inevitáveis entre a industrialização e poluição. Não sei se vocês sabem, os petroquímicos na atualidade são até mesmo reprotóxicos causando baleias e ursos no Ártico nasceria hemacroditos. O que estão fazendo com a gente que estamos do lado das indústrias, né? Ninguém para pra pensar. Se lá no Ártico eles estão se tornando hemacroditos mesmo vivendo numa dieta em um estilo de vida ideal pra sua biologia, né? Por isso que as pessoas não entendem que eu sempre brinco com mulheres antigamente não precisavam nem fazer sexo e já ficavam grávidos. Hoje em dia, às vezes, o casal quer engravidar e fica tentando, tentando, tentando faz inseminação artificial e mesmo assim não consegue e às vezes adora. Não quer adotar seja uma coisa ruim mas é é óbvio a reprotoxicidade dos pobres poluentes orgânicos persistentes das dioxinas produzidas por todo tipo de petroquímico e no final das contas a gente vive entre eles. Compreendendo a habilidade dos nutrientes dos alimentos de origem vegetal que oferecem efeitos terapêuticos e preventivos contra os efeitos de envenenamento devido a expulantes estresse oxidativo e ações pró-inflamatórias são mecanismos comuns de metais pesados e da toxicidade dos pobres enquanto os fitonutrientes neutralizam esses insultos por antioxidantes sobre a regulação de vias anti-inflamatórias e que elas são. Eu peço desculpas por estar correndo tanto e às vezes vocês perderem uma terminologia ou outra eu tento anotar e depois eu tento solucionar a dúvida. Bruce Sennig o maior toxicologista do mundo decano de Harvard é debatido que a deficiência de micronutrientes traz como antioxidante do dietético e colata um dos principais contributos ao câncer humano e doenças degenerativas. A imagem tem inúmeras defesas contra toxinas o que os torna bem equipados contra pequenas doses de praticamente todas as toxinas sejam sintéticas ou naturais. Epidemiologistas vêm acumulando evidências que uma dieta desbalanceada é uma das principais causas de doenças cardiovascular e câncer. O principal desequilíbrio são poucas frutas e vegetais e muita gordura. Alguns micronutrientes desses alimentos parecem ser importantes na prevenção de doenças carotenoides, tocoferol, o ascorbato e o ascorbato, assim como muitas outras vitaminas e minerais. Pesquisas indicam que 91% da população americana não come porções suficientes de frutos vegetais. Quase metade da população no dia da pesquisa não havia consumido nenhuma fruta ou vegetal. O cozimento do alimento é uma grande fonte dietética de potentes cancerízes em ratos. O cozimento produz em torno de 2 mil microgramas por pessoas ao dia, a maioria de materiais queimados, não testados, muitos dos quais são cancerízes em ratos, tais quais hidrocarbonetos, policíclicos aromáticos, aminas heterocíclicas, purpural, nitrossaminas, nitroaromáticos, assim como uma infinidade de mutagênios. Café torrado, por exemplo, já sabemos de 826 químicos voláteis e inúmeras centenas de não voláteis, 22 foram testados cronicamente, 17 desses são cancerízes em ratos. Uma simples xícara de café contém pelo menos 10 miligramas de cancerízes e milhares de químicos ainda não testados. Portanto, uma xícara contém o equivalente em peso de cancerízes sintéticos dos pesticidos consumidos em um ano. Bom, vamos pular para ir mais rápido. Existe uma escola que baixa ingestão de frutos e vegetais dobra o risco da maioria dos cânceres enquanto aumenta consideravelmente o risco de doenças cardiovasculares e catarata. Existe uma escola que acredita que suplementos em adição a dieta contém dos níveis recomendados de frutos e vegetais é desejável. Existem evidências sugestivas mais inadequadas epidemiológicas e bioquímicas levantando essa questão. Claro que frutos e vegetais contém micronutrientes e antioxidantes necessários os quais podem prevenir mutações. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o conceito de leucocitose digestiva ou Kouchakoff ganhou um prêmio Nobel médico em 1930 por provar que toda vez que nós comemos comida cozida produzimos o termo usado leucocitose digestiva ou seja leucocitose as células de defesa do organismo pose um aumento nelas um aumento drástico que é chamado na fisiologia até de maré branca em inglês do white diet ou seja um aumento às vezes até de 4 vezes a quantidade normal fisiológica e isso era visto como um processo fisiológico até pouco o Kouchakoff chegar e mostrar que com comida crua não ocorre só ocorre com comida cozida ou seja o organismo vê aquilo como algo patogênico e começa a lidar com a toxicidade a reação de malarde descoberta por caminho malarde há mais de 100 anos atrás e não sei porque as pessoas ainda não respeitam que a reação de malarde começa com a aplicação de proteínas e progredos para a formação do subproduto da aplicação avançada os ADIs os ADIs são uma das toxinas apesar de uma das mais estudadas nós temos correlação dos ADIs com diabetes doenças cardiovasculares de câncer síndrome do ovário policístico endometriose doenças autoimunes entre outras a própria acumulação dos ADIs na corrente célica predetermina possível em altos níveis séricos em pessoas acima de 40 anos atrofia cerebral de até 6% ao ano os ADIs no caso correlacionados a neurodegeneração ou seja se você quer proteger seu cérebro reduz a quantidade de ADIs na sua dieta e como você faz isso? consumindo produtos vegetais porque não tem formação de ADIs porque você não está queimando o alimento se você for tentar comer arroz, feijão batata, vaca você vai precisar queimar no fogo porque não tem gosto é insosso é duro é indigesto e você ainda vai precisar jogar sal e temperos e um monte de outras coisas eu adoro uma citação de um dos meus principais mentores que ele fala mas você gosta de carne jura que você gosta de carne mas é o que você come aí eu jogo na panela um pouco de alho um pouco de cebola um pouco de sal um pouco de azeite um pouco de tempero aí você não, você gosta de você gosta de feijão ah, mas é então como você come? joga na panela um pouco de alho um pouco de sal um pouco de tempero um pouco de azeite tempo, meia hora uma hora aí você fala calma aí você está gostando do alimento ou você está gostando do que você está jogando por cima porque você não sente mais o gosto do alimento sendo que a gente infelizmente não aprende isso na faculdade mas o gosto do amido é insosso a ponto da língua humana nós temos capacidade de sentir o gosto doce e salgado já botou uma batata doce na boca ela é doce? não antes de queimá-la no fogo e produzir a caramelização através dos produtos da reação de malade ela não é doce e como você vai comer amido na natureza como um porco ou como um pássaro? é óbvio polifenose um grande grupo de antioxidantes naturais são uma das fortes explicações para os efeitos protetores dos espíritos vegetais contra câncer e doenças cardiovasculares induzem a apoptose prendem e remolvem radicais nítricos regulam o óxido nítrico aumentam a mobilização de leucócitos inibem a proliferação celular e angiogênese exibem atividade quitoestrogênica é... bom vocês provavelmente já ouviram falar sobre o dano a mirosinase que é uma enzima que faz vários processos até produzir substâncias anticancerígenas do bróquios e ela é danificada ou destruída de acordo com o cozimento é... eu vou pular porque é muita coisa mas é bem legal essa pesquisa do Luiz Fontana o médico de Harvard conduz pesquisa em crudivos em jejum é... por sinal eu já jejuei para mais de 24 dias só de água faço jejum longos que você me acompanha no Instagram é... vivo há 3 anos de frutos vegetais são calóricas são... digamos assim o rádio que é ruim também nosso prodívoros veganos comparados ao níveis tem menor IMC menores níveis sérios de proteína C reativa menores níveis sérios de IGF-1 menores níveis sérios de leptina melhores níveis de vitamina D menores níveis de massa óssea mas sem evidência algum de prejuízo mortal ou seja todos os promarcadores correlacionados a longevidade e benefícios fisiológicos ocorrem menor percentual de gordura e maior percentual de massa magra quem quer gordura no corpo? crudívoros veganos tem melhores níveis sérios de antioxidantes do que onímpos mesmo sem suplementar suas contrapartes onímpos suplementando fitohormônios envolvidos no controle de estresse da planta podem suprimir a proliferação ou seja o que eles estão mostrando é que fitohormônios ou seja hormônios produzidos para a planta quando nós consumimos elas acaba protegendo contra a câncer é uma pesquisa aqui do Walter Long bem legal restrição calórica no dietas e proteicas ou diluição dietética não tinham efeitos que benefiam a longevidade os resultados indicam que a longevidade pode ser aumentada em animais alimentados a deslibido ou seja à vontade por manipular a ingestão de macronutrientes para inibir a ativação da emitor a ativação da emitor é pró-envelhecimento é todo mundo diz pra gente come proteína come proteína come proteína mas o nosso organismo tem sensibilidade a nutrientes na corrente sanguínea quando ele sente uma corrente sanguínea hiperalimentada ou seja vê que tem muito aminoácido disponível muita proteína e muita muita glicose muita caloria ele fala o que? vamos crescer então ele estimula a biosíntese hepática de GF1 estimula a hiperativação da emitor entre outros mecanismos como a MPK reduz a CIRT1 mexe com mecanismos de reparo e pró-longevidade então quanto mais proteína menos longevidade de acordo com os dados laboratoriais obviamente a maior parte das pesquisas são em ratos em animais laboratórios até mesmo em primatas mas a gente sabe que os mecanismos funcionam muitos dos mecanismos são bem similares ainda mais se a gente for comparar para primatas e chimpanos maior longevidade dietas fobres em proteínas ricas em carboidrato promoveram maior longevidade melhoria na tolerância à glicose maiores níveis de HDL maiores níveis de LTL e triglicerídeos isso é consistente com dados humanos que mostram que dietas hiperproteínas e hipoglicite que são ligadas ao aumento de doenças cardiovasculares será que é por acaso que frutos vegetais são ricas em carboidrato cobre de proteína e gordura e as pesquisas estão mostrando que elas levam a longevidade você pega a própria bíblia eu não sou religioso entretanto mostra que seres humanos chegavam até os 120 anos nós sabemos que as blue zones ou seja as zonas azuis como eu ia mencionar se qualquer pessoa começa a debater sobre o nipurismo ou ser vegetariano ou vegano etc as pesquisas clínicas desses médicos que eu citei antes e principalmente a epidemiologia sobre as zonas azuis ou seja as civilizações mais longevas do mundo que mantém o maior número de centenários a cada 100 mil pessoas e o menor incidência de doença crônica no globo todas elas são plantas você não vê uma civilização paleolítica longeva e saudável a longo prazo você pega os timóis que tem um tempo de vida extremamente curto e há uma alta incidência de doença crônica mora no ático comendo carne fruta você pega o quinal o capamba a picase a rússia 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 são famosas por chegar aos 100 120 anos e tem uma incidência quase que negligenciável de câncer e doenças crônica do gerante aí a gente passa para começar a falar um pouco sobre esportes quanto tempo eu tenho começa um gato ele é feito como um ração livre ou um carnívoro ele está comendo há 50 anos 60 anos 70 anos de comida industrializada que a gente fornece trigo com cenoura com carne com conservante a gente sabe que o gato continua carnívoro não dá para acreditar nisso sem ração eles vão comer outros animais e no final das contas é ele sobrevive mas ele não prospera ele vai morrer das mesmas doenças crônica de seres humanos que se submetem a comida industrializada processada e no final das contas é comportamento natural de cada espécie como que você sabe a dieta natural de uma espécie você pega um bebê e bota num quarto com uma maçã e com um coelho se ele comer o coelho e brincar com a maçã eu te dou um carro é simples você não precisa pensar você não sabe a dieta do animal você bota um monte de comida na frente dele e vê o que ele consegue comer cru e com gosto aí você olha para leões você consegue pensar você fazendo isso com a sua família tipo seis pessoas sete pessoas devorando uma zebra adentado ou ficar metendo um focinho na terra até achar uma raiz ou ficar de quatro babando e comendo grama durante horas a fio ao dia se você conseguir com certeza você vai ser um herbívoro acham que seres humanos são vegetarianos herbívoros e no final das contas um pássaro ficar comendo grão cru ou ao dia que arroz ou quinoa cru for prazeroso por favor me mostre porque eu até penso em render meus conselhos mas seres humanos conseguem facilmente diretamente ter o gosto em o que? ter prazer em comer o que? banana melancia fico caqui tâmara não precisa ser temperado castanha tomate você precisa jogar tempero você precisa queimar no fogo por que? porque o alimento natural a nossa evolução durante quarenta e poucos milhões de anos da ordem dos primatas eles vêm comendo isso e durante oito milhões da nossa evolução de acordo com os dados científicos nós comemos isso por isso que uma banana vem já temperada dia da árvore você não precisa jogar sal não precisa jogar açúcar não precisa jogar nada disso não, tá bom é... bom então lei das similaridades animais similares comem de forma similar todo animal que parece com jeque burro cavalo vaca comem grão todo animal que se parece com um pássaro come geralmente grãos todo animal que se parece com um porco um javali todo animal que tem fucile come cobertos todo animal que se parece com um jaguar uma onça um tigre e come pedaço ou seja o que a gente chama de carne mas só que um bifinho na brasa cortado queimado e com sal não é a realidade desses animais o animal come limpa sangue pele órgãos ossos ou seja um animal verdadeiramente carnívoro digere ossos e come em torno de 35 a 40 quilos numa refeição no caso do leão por exemplo ninguém vai para a churrascaria comer 40 quilos de carne compreendemos que a alimentação natural produzirá um melhor desempenho físico e mental então me diga qual é a mais natural a seres humanos era para ser um prato com arroz com feijão mas ele foi para trás dos lados não é preciso discutir por isso mas um prato com arroz com feijão toda aquela mistureba que nós nutricionistas aprendemos a falar que é uma refeição balanceada frutos e vegetais se vocês verem um vídeo de primatas antropóides se exercitando na selva você vê que qualquer primata literalmente faz um atleta humano ficar um chinelo porque esses animais nunca comeram arroz, feijão, bife, batata vaca nunca tomaram suplementos de proteína nunca tomaram suplemento seja louvor e no final das contas é um gorila que consegue levantar até duas toneladas pesa 260 quilos olha o tamanho de um chimpanzé em termos de estrutura óssea e muscular um animal de 1,50m os relatos de cientistas nas florestas vendo esses animais levantando peso chega a ser ridículo e aí muita gente me pergunta é possível ser um atleta crudido? aí eu falo não, mas 700 mil espécies na natureza dependem da sua capacidade atlética para se manter vivas diariamente se o animal não é extremamente físico ativo fisicamente em forma capaz de se proteger de predadores caçar ou coletar seu alimento clima aí tipo é óbvio que quando você não queima a comida não perde nutrientes não forma os compostos da reação de malagem e ela come alimentos não adaptados à sua espécie ou seja arroz comida de pássaro e vai funcionar muito bem para um pássaro é óbvio que você vai ter um desempenho físico atlético muito melhor de acordo com pesquisas em dietas veganas proteção contra doenças cardiovasculares melhor fluxo sanguíneo não só para coloração lipidograma pressão arterial menor percentual de gordura melhor controle glicêmico maiores níveis de reserva de lipogênio reduzir o estresse oxidativo reduzir a viscosidade sanguínea menores níveis de inflamação é quanto tempo eu tenho? eu vou eu vou eu vou eu vou ter que parar por aqui tinha muita coisa mas é vamos lá é o que a gente vai fazer aqui? uma trufinha uma coisa bem simples bem fácil para você levar para festas levar na sua bolsa levar na sua mochila para conseguir ter um bom aporte calórico e até mesmo proteico gordura amendoim cru é uma leguminosa com uma boa quantidade de proteína e tâmaras uma boa quantidade de açúcares de forma saudável porque na verdade até o mesmo consumo de tâmaras é inversamente correlacionado a problemas metabólicos e diabetes é impressionante mesmo ela tendo maior quantidade de açúcares de todos os frutos aí a gente vai com o açúcar ou mais um vegetal sim primeiro de tudo tem o ritmo cicadiano a gente chama isso de cronobiologia a gente sabe no final das contas que por exemplo ratos alimentados fora do ritmo cicadiano se tornam obesos com junk food enquanto ratos alimentados dentro do ritmo cicadiano se continuam matos ou seja o horário da comida também importa nós sabemos também que primados antropólicos as pesquisas mostram que eles as pesquisas relatam o mesmo que nós pro giro que relatamos ou seja que primados tendem a comer frutos ao longo do dia e vegetais no final do dia tchau 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 tchau